Projeto Catequés em 12 minutos, diretamente da matriz da paróquia São João Evangelista. Já estamos no sétimo dia da nossa novena, é com muita alegria que convido a você a estar conosco. Hoje o tema é maravilhoso, o Espírito Santo Parácrito é o santificador das almas. Fique conosco. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Cleito, fundador da Comunidade Católica de Vida no Espírito, Nossa Senhora das Graças. Ele vem falar conosco sobre ó Divino Parácrito, eis o santificador das almas. Antes de mais nada, quero que você apresente para nós, Cleito. Boa noite, Diácono, boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo. Que Deus abençoe, a paz de Jesus esteja no coração. Meu nome é Cleiton Carlos, fundador da Comunidade Católica Vida no Espírito, e estamos aqui participando desse momento tão sublime que é essa novena de Pentecostes. Exatamente, estamos no sétimo dia da nossa novena, e já quero fazer uma pergunta. O Espírito Santo nos torna participantes da vida divina? Poderia explicar para nós? O Espírito Santo nos... Repete a pergunta? O Espírito Santo nos torna participantes da vida divina? Participantes da vida divina, sim. Pela fé, Diácono, a gente tem que fazer uma escolha, e essa escolha, ela é fundamental. Primeiro por quê? A fé. A fé é uma graça, é um dom de Deus, porém, ela também é uma atitude humana. Eu escolho crer. A partir do momento em que eu tenho uma experiência profunda com o Senhor, eu tomo essa posição. Eu faço a opção de acreditar naquele que é, naquele que faz, naquele que opera as maravilhas da nossa vida. E para nós participarmos da vida divina, isto é, da vida em Cristo, nós precisamos assumir a nossa fé. É uma condição fundamental. É uma condição que, sem a qual, nós não vamos conseguir colher os frutos que o Espírito Santo tem para nós. Ou seja, para participar da vida divina, nós precisamos fazer uma opção. Qual é a opção? Viver pela fé. Para acolher a graça que só o Espírito Santo pode nos dar. O Espírito Santo é a força que nos move, o Espírito Santo é a força que nos impele. É Ele que vai nos fazer ter o discernimento para escolher as coisas certas, para abandonar a vida velha. Ou seja, nós temos que entender que o Espírito Santo, Ele nos anima. É essa força que anima o nosso coração, a nossa vida. É Ele que anima a nossa fé. Mas, amados, vocês que estão me ouvindo, que estão participando conosco nesse momento, creia nisso. Saiba disso. Tudo acontece por uma opção. Crer. Crer verdadeiramente. Aquela fé que Jesus nos ensina no Evangelho, que é a fé que move montanhas. Para essa fé acontecer, eu preciso me abrir, me entregar, mergulhar no Espírito Santo. Participar da vida divina somente pela fé. Amém. E continuando essa reflexão, o Espírito Santo nos dispõe para a acolhida da vida divina também? Sim, veja bem, completando a primeira resposta. Para eu acolher, eu preciso querer. Eu tenho que desejar. Eu tenho que abrir o meu coração para aquilo acontecer. Até vai ter um momento lá que São Paulo nos ensina em uma das suas cartas, que conforme a abertura do meu coração, é que a graça vai ser maior ou menor. Ou seja, se eu quero uma porção maior do Espírito, eu tenho que abrir mais o meu coração. Portanto, para acolher a vida divina, eu preciso me abrir ao Espírito Santo. Entenda, o Espírito Santo, ele dá vida. Se a gente falar para pensar, Diácono, Espírito é vento, sopro. Então, à medida em que eu me abro, esta ventania que aconteceu lá em Pentecostes, vai acontecer na minha vida? E aí eu vou acolher a vida divina. O que o Espírito Santo vai fazer com isso? Vai fazer com que eu tenha uma experiência pessoal, uma experiência profunda com Jesus Salvador. Você pegar Romanos lá, se não me falha a memória, se eu não estou enganado, no capítulo 12, Romanos não, já me lembrei. O primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos descobrir que sem o Espírito Santo nós não somos capazes nem de chamar Jesus de Senhor. Então, quer dizer, eu preciso do Espírito Santo para beber da água da fonte da vida. Acolher a vida divina? Eu preciso me abrir à ação poderosa do Espírito Santo. É maravilhoso. Muito bom. E o Espírito Santo também nos torna filhos no filho. Olha para o senhor ver. São três perguntas que uma vai encaixando na outra, né? Filhos no filho. Quem é esse filho? Jesus Cristo. O filho por excelência. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Em Jesus, nós nos tornamos filhos adotivos do Pai. Só porque quem faz essa filiação acontecer é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos capacita, abre o nosso coração a uma sede profunda, a um desejo de experimentar esta graça de Deus. E é o Espírito Santo que vai fazer com que eu, você, cada um de nós, sejamos filhos do Pai, no Filho de Jesus Cristo. Tudo se resume em Cristo. Eu poderia dizer então para nós assim, ó. A nossa vida, ela deve ser uma vida cristocêntrica. Ou seja, ter Jesus no centro. Ter Jesus como Senhor. E só o Espírito Santo é que vai conseguir me capacitar a ser esse filho do Pai, no Cristo Jesus. Temos então, que buscar em Deus, por meio da palavra, por meio da Eucaristia, por meio da adoração. Nos abrir cada vez mais, a ação poderosa do Espírito Santo. Poderia fazer uma outra pergunta dentro disso. Quer de verdade se sentir filho de Deus? Se sentir filho do Pai? Amados, sem o Espírito Santo é impossível. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo propício. É um tempo riquíssimo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai desvendar em nós, este segredo, este algo que talvez a gente não conheça. E que só vai conhecer, tendo bebido da água do Espírito. E eu encerro esse pensamento, lembrando de Jesus, quando ele fala com a Samaritana, lá no capítulo 4, do Evangelho de São João. Quando ele fala para a Samaritana, que quem beber da água que ele der, esta água vai se tornar na pessoa, uma fonte que vai jorrar até a vida eterna. Ou seja, está falando do Espírito Santo, que vai nos dando visão, que vai nos dando força, que vai nos dando condições de se sentir filho. Você precisa, não somente de água, nós não podemos ser só filho de Deus. Nós temos que nos sentir filho de Deus. Nós temos que ter essa sensação, esse amor, essa entrega. E aí, o Espírito Santo faz esse segredo, faz essa obra na nossa vida. Ele nos faz nos sentir filho no filho. Muito bom. E também, o Espírito Santo também é esse santificador, né? Que santifica nossas almas. Você poderia também explicar para nós um pouquinho sobre a santificação que o Espírito Santo faz na alma de cada um de nós? Sim, vamos mergulhar nisso. Veja bem, a igreja, ela traz toda essa riqueza para nós, né? O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, um mistério insondável, maravilhoso. E que vai santificando a nossa vida, santificando a nossa alma. O que que acontece? Quando nós somos batizados, lá no batismo, nós somos consagrados ao Senhor. E naquele momento, o Espírito Santo passa a habitar o nosso coração, né? Mas por causa do pecado de Adão, por causa do pecado original, embora o batismo apaga o pecado original em nós, fica ainda a corrupção da carne. Infelizmente, né, Jaco? Infelizmente. E aí a gente é suscetível a pecar, a errar, a fazer escolhas más, a fazer, a caminhar por caminhos diferentes. E o Espírito Santo, então, ele vem trazer para nós essa santificação, essa condição de fazer a melhor escolha. Ou seja, deixar o homem velho e assumir o homem novo, o homem restaurado e renovado em Jesus. Que maravilha, né? Bom, e sobre a comunidade de vida no Espírito, qual é a missão dela diante desse contexto do Espírito Santo? Eu fico feliz porque a nossa comunidade, ela traz a força do Espírito Santo, já no nome. Comunidade Católica Vida no Espírito. A proposta do nosso carisma é infundir no coração humano o fogo do Espírito. Reanimando a chama que ainda fumega. Isso quer dizer que nós temos dupla missão, Diácono. A primeira missão, infundir no coração humano o fogo do Espírito. Ou seja, ir ao encontro daquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de fazer uma experiência pessoal com Jesus. E não conhecem ainda a ação forte e poderosa do Espírito Santo. Então, através do anúncio da palavra, do acolhimento, da oração, até mesmo de um pequeno diálogo. A gente consegue traduzir para aquela pessoa uma experiência gostosa. E que nós temos colhido ao longo de quase 20 anos já. Segundo, é a missão de reanimar a chama que ainda fumega. Veja bem, pessoas que já tiveram a experiência do amor de Deus. Já tiveram a experiência com a salvação em Jesus Cristo. Mas que por algum desencontro da vida, acabaram por abandonar a igreja. Abandonou o caminho da salvação. E estão aí machucados, feridos. E a nossa missão também faz parte de resgatá-los. Ou seja, a nossa missão, Diácono, ela é toda do Espírito Santo. Buscar, pescar, trazer para uma vida de santidade. E apresentar Jesus na hóstia santa, na eucaristia, na oração, enfim. É isso. Que bela missão, viu? Graças a Deus. Bom, estamos concluindo mais uma vez a nossa formação em 12 minutos. E eu gostaria que você deixasse o ensinamento de hoje. A sua palavra final para os nossos que estão assistindo a gente agora. Então, agradecendo o convite, abraçando todos vocês. Espero que essa palavra te enriqueça. Mergulha no Espírito Santo. Não perca tempo. Busque no Senhor. Peça ao próprio Espírito Santo que te dê o discernimento, a graça que você precisa, viu? Que esta novena enriqueça a sua vida e faça de você a pessoa mais feliz deste mundo. Amém? Quero agradecer, viu, Cleito, pela sua presença, por a disponibilidade de estar conosco, dando essa formação para nós, essa catequese. E você que nos acompanha, amanhã temos mais. Fique conosco. Vamos dar agora a bênção para que possamos prosseguir para os nossos trabalhos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã com a graça de Deus. Fique cheio da graça de Deus, do Espírito Santo, que Ele está presente na sua vida.